A Ubisoft tem postado fotos e teasers falando da nova temporada, que aliás já tem nome, se chama High Caliber. E eu quero comentar por que o nome dessa temporada, quais são as armas dessa operadora e o gadget dela, algumas coisas vocês já devem saber, e também as minhas expectativas de coisas que a Ubisoft prometeu lançar e que eu quero ver chegando agora na temporada 4, e algumas que eu sei que vão vir só no Six Invitation ou no começo do ano que vem. Fala meus jovens padamãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Nerd Engenheiro e a gente vai falar da temporada High Caliber, que vocês já viram o teaser saindo e tudo mais tal. Eu acredito que o nome dessa temporada tem a ver com a arma da nova operadora, que ela é irlandesa, pra quem não sabe, e ela se chama Thorn, que é espinho ou cravo em inglês. Como o GC Gamer já falou, a nova operadora, ela traz uma trap, provavelmente, que é um gadget no estilo das colmeias do The Division 2. Quem já viu minhas lives de The Division sabe que existem uns gadgets de colmeia que você joga e ele abre, ele expande em várias outras coisas, em explosivos, em alarmes, em outras coisas, e nesse caso vai ser um mini explosivo. Então a operadora irlandesa Thorn vai ter um explosivo de proximidade, você andou e passou perto, bum, vai dar um dano. Eu não sei se vai ser hit kill, provavelmente não, até porque a ideia dessa operadora é justamente espalhar uma área e negar essa área pros atacantes. Lembrando que a Thorn vai ser uma operadora de defesa, ou seja, mais um gadget eletrônico que favorece trazer aí explosivos, Thatcher ou a IK. E a Ubisoft já voltou atrás em algumas vezes com relação às novas armas, né? A Ubisoft falou, não vamos trazer mais armas novas e deu uma desculpa bem esfarrapada. E ela já voltou atrás, por exemplo, a arma do Zero, a arma da Kali, e mais uma vez a gente vai ver aí uma nova SMG. Na imagem vazada, vocês vão ver aí a informação escrita SMG 5K, MK12 e calibre .50 munição GI. É um monte de coisa que não dá pra comparar direito. A MK2, se eu não tô enganado, é uma DMR militar forte. Você tem a SMG 5, não tem um negócio muito específico na internet. E não faz sentido uma SMG com MK, com munição .5, é um negócio estranho. Então, provavelmente é uma arma inventada, fictícia. Mas dado aí, né, essas informações, SMG com MK e calibre .5, ela vai ser uma arma de fire rate alto e dano alto. E eu imagino que recuo alto também. Não acredito que essa arma já vai vir com recuo tranquilo. Eu acho que ela vai vir com recuo estilo a arma da Ela, antes de ser bufadinha. Honestamente, eu gosto de armas novas. Quero ver armas de dano alto e quero ver armas de fire rate alto. Eu gosto de coisinhas mais ou menos roubadas. Desde que o recuo seja o ponto de equilíbrio aí, ou o número de balas no pente, por aí vai. Mas pelas imagens que a gente já viu vazar, parece que vai ter bastante bala no pente também. Mas eu gosto de lançamento de coisas OP. Me empolga a jogar Rainbow Six e empolga outros jogadores também. Só que eu quero o conhecimento, a opinião de vocês. O que vocês estão achando até agora. E outra coisa que a gente sabe que vai chegar é o rework do mapa Outback. O mapa Outback é o mapa que lançou em 2019, se eu não estou enganado. E é um mapa legal. Foi bom na época, mas rapidamente caiu no desgosto dos jogadores a ponto de sair da Ranked e hoje ser um mapa praticamente esquecido. Eu gostaria de ver o rework, porque ele é um mapa de temática australiana, bem bonitinho. O mapa em si tem uma aparência legal. Então o rework dele, espero que traga, volte para a Ranked. É bom, com certeza vai voltar para a Ranked. Os desenvolvedores já deixaram isso claro. Não vão mais ficar tirando alguns mapas da Ranked. Eles vão colocar os mapas reworkados e vão trazer os mapas novos de 2022 para a Ranked também. Eles querem que a Ranked tenha esse sistema de vários mapas novamente. E agora vamos falar sobre coisas que foram anunciadas e não vieram ainda. A primeira delas é o seguinte. O rework do Goyo. O Goyo vai deixar de ter o escudo e vai ter aquele negócio de explosivo dele. Vai ficar algo que você posiciona como se fosse uma trap também. Você tem que atirar para explodir. Não sou a favor desse rework. Não gostei do que eu vi na internet dele. E espero que não venha. Mas como nunca foi desclassificado esse rework, pode ser que esteja chegando agora. Segunda coisa é a finca. Ela vai ter que se levantar também igual o dock. Sou a favor dessa ideia. Para mim a finca realmente tem que ser o dock do ataque. Beleza? E o work na Ranked. Prometeram algumas mudanças aí na Ranked. Que talvez você ganhe menos, perca menos pontos se você perdeu uma partida e jogou bem. Ou ganhe mais pontos se você jogou bem uma partida que você venceu. Ou ganhe menos pontos se você jogou mal. E por aí vai algumas coisas que vão levar em consideração não só vitória e derrota e o MMR das equipes. Estou curioso para ver. Com certeza vai vir um Battle Pass novo. Que vai ser no estilo de Road to Six Invitational. Road to SI. Vai ter certeza o modo do mapa, né? Aquele mapa do estádio. Mais uma vez o modo inédito do mapa dele. Isso é tranquilo. Espero que esse Battle Pass seja bom. Porque o anterior foi uma bosta. E me arrependi de ter comprado nas três contas. Deveria ter ficado só com o que a Ubisoft me deu. E vamos lá. Modos Arcade. Prometem dois novos Arcades. Mas eu não sei se vai chegar. O Ubisoft tem repetido alguns modos. Não são legais realmente. Mas não sei se vai vir. Estou sem fé. Se vocês acreditam que vai vir o modo Arcade? Não tenho certeza, né? E por fim, eles estão trazendo um monte de promessas. Por exemplo, a gente vai trazer campo de treino para você treinar a mira. Vai trazer TDM para o Rainbow Six Siege. A gente vai trazer um novo sistema dos atacantes. Atacantes que vão conseguir ser reselecionados. Depois que a fase de drone acaba, você pode trocar os atacantes. Já sabendo quais são os defensores. Você usar os drones. Depois que os seus colegas morreram, os mortos vão poder utilizar aqueles drones. Esse monte de mudança nunca foi descartada. Ela só saiu do TTS porque essa era a premissa. Ficar metade do tempo com as mudanças. Ficar metade do tempo sem as mudanças. Então eu quero ver se eles vão trazer essas mudanças. Só que essas grandes mudanças de novo estético. Novos modos de jogo, modo treino e tudo mais tal. Eu acho que eles vão anunciar mesmo no Six Invitational. Ou seja, no começo do ano que vem. Para a primeira temporada do ano 7. Porque é uma mudança grande. Eles gostam de trazer essas grandiosidades aí para o SE. Então eu acredito que para cá eles vão trazer só mais uma manutenção de temporada mesmo. Com a operadora, o mapa, uma mudança ou outra. Que é só para dar uma refrescada. E eu acredito que no ano que vem eles vão trazer aí as mega mudanças que a gente espera para o Rainbow Six Siege. Falei um monte de coisa aqui. Então pausa um pouquinho o vídeo. Coloca nos comentários o que você quer ver. O que você não quer. O que desse vídeo te empolgou e o que não te empolgou. Tá? E olha, eu vou te falar a verdade. O vídeo do Jesse Game está muito bem detalhado com relação a isso. Ele tem dois ou três no canal dele. Vale a pena você checar para ter mais informações e imagens à sua disposição. Tá bom? Se não é dinheiro, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê, é claro, no Rainbow Six Siege. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.